já pensou em receber seu zp na hora aqui na multi é simples e rápido você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora e ainda concorre a jogar comigo vem pra multi que eu vou te carregar ver de novo agora bora ver segunda carregar no z logo falo mesmo eu vou pegar um aqui ó 321 ó falou que é o chat se fala da mais deixa não relaxa que o pai tá sozinho também ó fundo arrochou tô ligado to marcando meu deus cara tu me salvou muito peguei dois peguei um meia c4 na mão cara c4 na mão tu foi lá e salvou tô sentindo fundo ar eu pego a arma do cara aqui vou meia 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 peguei no hs cara que é isso tá onde vou plantar a meio porta meio peguei porta meia aí é isso cara porra hs no cara de desert e tirou sei lá quanto 25 padrão cf nada meio homem vai vim da base vai vim da base é isso daí pra mim vai vim da base tô mirado lá se você você conseguir derrubar o cara primeiro ah o cara aqui tá fazendo a base vai guardar o cara vai pegar lá o cara vai pegar ele não avançou e peguei aí me quebra o parceiro não fez isso com a tocar e bora cháubi rápido confia hora de sniper mesmo é bravo é porque eu só queria uma ponte vou pegar o cara da ponte agora vai tô com menos não tem pelo corredorzinho aqui abertão tem ninguém ninguém bife tá por já passou igual uma bala na meia tolha na meia tolha na meia tolha na meia e ninguém olha no meio de novo foi tudo ar cara maluco a o papai nicholas o pai chegou o papai chegou aí tá pegou só pega o leste que o que veio pelo menos isso né bora vou já agora sabe bangar aí por pelo meio não deixa que eu bando eu vou bagar a também e o cara bagou meio bagou a meio aqui ó vai roxar o bagar certo nada a cara aí não meu parceiro vai morrer em 321 caramba o que não vem ninguém a não vem ninguém b não é porque eles faz tipo bora todo mundo a bora a cabeçada no ar bora todo mundo b agora bora peguei um meio do e-mail que eu tirei sem não foi não foi o mts lembra tá citado moleque o cara só entra na minha mira tá indo pela nossa base a nossa base vai lá a cara aí meu parceiro tá lá o outro tá lá o outro não ou tu pegou o cara com a gaia na mão não peguei não peguei foi ele mesmo foi eu acho que deve tá meio aqui é o show meio aqui quer ver o cara que tudo olha a fonte olha a fonte porra tem ninguém tem ninguém o cara tá falando aqui o cara do nosso time tá guardando uma a é guardando uma arma com certeza tá base de base dele peguei o caralho tá o rei do que é vai morrer nenhum e g5 a 0 eu disse que ia te carregar de novo na casa não acredita nunca tá carregando só não tô precisando de fazer meu trabalho não tá deixando que o que é isso cara o carro chamei o carro chamei e o cara tomar bala por mim já morri mais um hotel mais um hotel de bate dentro do hotel tá te chamando de parasita e dentro do hotel cara te chamando de parasita e aí tá ali ó e aí tá lá tá tirando a não do nosso time tão varando ele até no corredor beira só pegar costa aí para ele chorar mais ainda o cara chorou para tu e que tu porra tá aí a corredor be até o hotel e a tomeado cara respeita pai respeita pai 11 barra 0 a gotcha 11 barra 0 meu parceiro carregando Yuri meu parceiro padrão padrão carrega Yuri ó meio meio ruxou com certeza matei um altas chamei direto quero nem saber se tu que tá carregando mesmo frente e base e será que tu vai subir filho matando esse tanto não vai não primeiro do dia que sobe bastante a é tem isso né o cara nem nem apareceu na tela aqui e hack de hack prende aí tira no pé do cara que eu vi ele ali atrás da caixa que eu tô de hack papai nico hospital quebrando todo mundo respeita rapaz 12 barra 0 méxico hora vai ser só ruxo vamos só ruxo vai só ruxo a meio vai só ruxo só ruxo bora 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 tô chegando atrás de tu olha agora não eu vou tomar só uma na tela aqui agora né a link eu sou uma vila e o som tá muito alto 90 o cara com 4 caixa vou botar o som no 2 não vai dar para ouvir tua voz não ai eu sou muito burro cara Eu esqueci de colocar ali em tripla. Isso na mula. O cara é 70 e 60 ainda. Eu tomei de lado ali na merda toda. Ah, não. Ah, bora. Eu ia ser 4 ali na base. Eu nem sabia. Vou bangar uma. Direita. Tem um para esquerda aí. Tem um no B. Na entradinha ali, na direita. Tem um aqui também. Ah, 92. Isso, cara. Ah, eu passei igual a batata de porta, cara. Saí com menos de qualquer jeito. Ah, mas tá bom. O time é brabo. Ganhou o house. Ganhou? Será? Ganhou nada. Aí, eu acho que eu vou ter que puxar a minha, né? Ciborgue? Prisma que é brabo. Se eu puxar ciborgue aqui, é varado da base. Sou Deus de ciborgue aqui. Aí, aí, auto chutada. Ó, 4 caixas. Tô olhando aqui. Esquerda. Ih, nem vou dar cara nessas mortes. Ih, Tom. Caralho. O cara deu uma cara na porta e me deu uma HS. Vou puxar a minha ciborgue. Vai ser o jeito. Cara, tu jogou porra nenhuma. Que isso. Não, batadona. Eu vou matar 20. Vou matar muito. Chame a ciborgue também. É que eu tô puxando a alfa. Tira que eu tô puxando sem parar. Se eu puxar a alfa, eu acabo a piscada. Cê é o brabo mesmo. O brabo das brabãs. Você vai fazer aqui, né? Ui, flash na cara. Puxa aqui, meu parceiro. Ruxa. Vazio. Ah, mano. Deu certo. Peguei vazio. Mostra que é o campeão da Copa For Fun. Né? Dentro do ar. Vai, filho. Dá cara aí nessas quatro caixas. Ó. Ih, corri. Caralho, que porra. Tu tava na minha tela? Tá. Eu não deu tempo eu caí nem no chão, filho. Olha lá, filho. Não, eu vou puxar de nada. Eu não vou entender. Tá dando muito certo de VIP não, filho. Eu vou ficar na ciborgue. Tu vai aonde? Vou te dar cover, vai. Vai, 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 vai. É bom te pegar o cara que tá abrindo toda hora ali no vazio. Toda hora eu tô perdendo trocação pra ele. Aí, meu parceiro. Não trava não, meu parceiro. Ó, tem vazio lá. Os caras do nosso time tá... Aí, tá bom. Peguei. Aí, aí viajou. Aí viajou. Aí viajou muito, filho. Ó, já corre, certeza. Tem outro ar, tem outro ar, tem outro ar. Tem outro ar, certeza. Quer ver? Ué, cadê o cara da... Tu matou todo mundo, filho. Não tá nem ligado. Porra, tô falando pra caralho no mato mundo. A ciborgue quebra, filho. Era pra mim tá puxando a ciborgue também. Ó, vou pegar vazio de novo. Dá esse cover aí que tu deu. Ah! O cara pegou, o cara pegou. O cara pegou. Sai, meu amigo. Não me traja não. Eu vou dar a cara na smoke aqui e vou tomar de novo. Quer ver? Tem porta do A, porta do A. Ah, nem vou aparecer. Ah, o cara papou, o cara papou. Quatro caixas papou e porta do A. Porta do A tem um. Certeza. Vou pegar. Peguei o do B. Tem um no A, dentro do bombe A. Oi, costa, costa minha, costa minha. Dentro do B. B, 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 B. Dentro do B? Tá vendo por onde? Foi quatro caixas, quatro caixas. Boa. Aí, vamos virar, filho. Como é que é o nome? Não tem nenhum nome. O que é que é isso, filho? Vai, 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 corredor. Não vai passar ninguém. Só confiar na mira do pai. Bora matar, meu parceiro. Bora? Não, não tô tendo chance, pô. Tá sem braço aí, filho. É porque eu tô sem a barra. Sem a barra eu não sou mesmo. Passou um só pro A. Mas vai vir... Caralho, que bala cagada. Vou voltar, velho. Tô com 20. Dá volta ao mundo aqui pelo meio. Ih, vamos ganhar ainda. Eu vou subir em 50 pontos. Tem um frente esgoto. Tomou? Eita. Tô tentando ver o do A. Da frente do esgoto. Frente do esgoto, frente do esgoto. Quatro caixas, quatro caixas. Quatro caixas. Quatro caixas tem um. E frente esgoto tem um. Morreu. Nice, moleque. Opa. Tá onde? Tu viu aí? Eu acho que tá quatro caixas. Tô mirando aqui esperando. Mira, mira. Mira esgoto aí que eu vou ficar esperando quatro caixas. Não, é meu aqui. Pode ficar aí. Ele vai vir pra mim. É na tua mira. Tô com 20. Ah, não, cara. O nosso time já tá avançado esgoto. Ah, eu vou avançar. Não, sou eu, cara. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Matei. Toma a granada. Smoking grenade. Bravo. Virar, vamos virar. Positivo aí, meu parceiro. Vai corredor, vai corredor, vai corredor. Só confia. Quero vir. Corredor de faca na mão. Chegando, plantando AC4 e ganhando round. Quero vir. Só passou três, cara. Vai mais, eu volto. Olha, o vireado disse que dá certo, cara. Dá certo. Não quebrar. Dá certo mudar o ela. Toma a granada. Vai, vai, tenta pegar no corredor aí que passa o três. Peguei um. Muito minhado no A. O cara quebrou. Ih, GG, bom jogo. GG, mesmo. Entrada do B. Entrada do B. Ó, 80. 80, 4 caixas. Finei igual uma mula. Entrada do B esse. Mais um, mais um, 4 caixas. Mais um, 4 caixas. Boa, caralho. Quase pegou esse ainda. Cyborg, fi. Cyborg. Cyborg.